Chega a impressionar o quanto nós somos capazes de dificultar nossas próprias vidas. Acho que uma das maiores dificuldades que a gente cria para nós mesmos é o quanto a gente se impede de ser feliz. E aí quem está me assistindo pode pensar assim, ele está louco, o que eu mais gostaria na vida era de ser feliz. Então ele está dizendo que eu não quero ser feliz. Para responder isso não é nada simples, é óbvia a resposta, mas ela não é simples. A gente precisa primeiro pensar o que é felicidade. E existem várias definições, mas normalmente as pessoas associam felicidade a algo que não está nelas. Então eu preciso ter isso, ou ir a tal lugar para ser feliz, ou a um outro tempo que não o presente. Então eu fui feliz no passado ou serei feliz em algum momento da minha vida se eu me casar, se eu conseguir este emprego. Eu condiciono alguma coisa que não está em mim. Então é por isso que normalmente gera desconforto a ideia de felicidade. A gente vai buscando alguma felicidade e não a obtém. A segunda é que as pessoas confundem felicidade com propaganda de margarina normalmente. Então está todo mundo muito feliz, sorrindo o tempo inteiro e isso é ser feliz. Então eu vou à praia nas férias, bato 30 fotos, porque uma delas vai entrar na minha rede social com um sorriso imenso, dizendo cheguei até aqui e sou feliz neste momento. E isso não dura nada, porque logo depois que eu bato a foto eu já tiro o sorriso, olho para a câmera para ver se de fato eu pareço feliz ali. Então reparem, as pessoas não vivem nenhum momento de felicidade. O que significa ser feliz dentro do que eu acho que é possível a gente entender na modernidade? Primeiro eu preciso entender que felicidade não é a mesma coisa que satisfação, mas ela está ligada à ideia de satisfação. Satisfação tem uma coisa a ver com desejo. Então eu preciso tomar água, eu desejo tomar água, tomei água, me satisfiz. Mas a satisfação passa até vir sede de novo. Com coisas muito simples, com comida, isso é fácil de entender, mas também com desejos que implicam, por exemplo, comprar alguma coisa. Então eu preciso ter aquela bolsa, eu preciso ter aquele computador, eu preciso ter aquele celular. Então quando eu tenho aquele celular, consigo comprar aquele celular, eu tenho um momento em que aquele desejo foi satisfeito e que eu fico quase eufórico. Cinco minutos depois eu já tenho aquele celular como algo muito meu e vou prestar atenção no próximo celular. Então eu vou pulando de desejo em desejo como se aquilo fosse uma lógica de felicidade. O que eu estou dizendo é que aquilo pode me satisfazer, mas ele não vai me tornar feliz. Vamos pensar o oposto. Eu também consigo satisfazer todas as minhas necessidades e não ter felicidade por uma coisa muito simples. Eu não tenho liberdade. Então vamos pensar uma situação extrema, um escravo, um homem escravizado, uma mulher escravizada. Ele pode ter comida, ele pode ter um teto, ainda que essa comida não seja aquela que plenamente vai te deixar feliz. Então eu tenho o mínimo satisfeito, mas sem liberdade eu não consigo agir no mundo. Então eu estou condicionando a ideia de felicidade, primeiro a liberdade. A segunda coisa é a ideia de segurança. Eu preciso ser feliz e me sentir seguro para poder, primeiro, eu preciso me sentir livre e seguro para poder ser feliz. Sem uma coisa ou outra não dá para buscar a felicidade. Eu vou estar sempre buscando uma maneira de sobreviver, o que é muito diferente. Então tendo assegurado essas duas coisas, liberdade e segurança, eu vou conseguir buscar uma noção de felicidade que está em mim e não fora de mim. Só que veja, isso não é uma coisa simples, porque no mundo moderno a gente não conseguiu equacionar a lógica de segurança e liberdade. Quanto mais livre eu sou, menos seguro eu estou. Ou quanto mais seguro eu estou, menos livre eu sou é só pensar num condomínio. Para eu me sentir seguro dentro do condomínio, eu coloco muros em volta, câmera em volta, eu tiro a minha liberdade para me sentir seguro. E ao mesmo tempo, se eu for morar na rua, sem muro, me sentindo absolutamente livre, eu tiro a minha segurança. Então o mundo moderno nos traz essa dificuldade, esse paradoxo entre as duas coisas. Por isso que é difícil ser feliz nos dias de hoje. Agora, tendo minimamente algo de segurança e algo de liberdade, o que eu diria é, procure a felicidade dentro de si. E aí nenhum de nós é igual ao outro. Então aquilo que satisfaz ao meu vizinho, não é aquilo que vai me satisfazer plenamente. Ou aquilo que me deixa feliz, olhando, vendo você feliz, eu me sentir feliz. Mas se eu tiver a mesma coisa que você comprou, ou que você fez, não necessariamente eu vou me sentir com um grau de felicidade. Então a felicidade passa por aquilo que de fato me deixa feliz. E elas são coisas muito simples no geral, porque tem a ver com você, com como você se sente bem no mundo. E não, mas são coisas muito simples. Eu não estou dizendo que a gente não precisa ter confortos materiais. É claro que é uma delícia viver num mundo material. É claro que é uma delícia ter coisas, comprar coisas. Isso faz parte da nossa lógica de felicidade e me deixa feliz. Mas é legal que eu valorize as coisas que eu tenho, em vez de ficar pensando nas coisas que eu não tenho. Porque aí eu copo sempre vazio. O buraco está em mim e eu projeto o buraco nas coisas. A última delas é pensar que a minha felicidade também tem a ver com a felicidade dos outros. É impossível ser feliz quando as pessoas ao meu redor são infelizes. É claro que eu posso me sentir momentaneamente feliz com alguma coisa que aconteceu comigo. Então, meu filho foi bem na escola, eu fiquei muito feliz, orgulhoso por ele, embora os coleguinhas não tenham ido tão bem. Mas, ao mesmo tempo, não é dessa felicidade que eu estou dizendo. É de uma mais perene. Então, numa lógica mais perene de felicidade, a gente precisa lembrar que cabe infelicidade, cabe frustração, cabe uma série de coisas que são consideradas ruins. E quando eu entendo que na vida há uma dose imensa de coisas que não são valores positivos na modernidade, como dúvida, como, como eu falei, como doenças, como afastamentos, brigas. E quando eu entendo que isso faz parte da vida, eu me sinto mais tranquilo. E é dessa felicidade que eu estou falando. Porque a outra é puro desequilíbrio. Se eu vou pulando de desejo em desejo, eu me sinto totalmente desequilibrado. Imagina que inferno seria a nossa vida se nós vivêssemos naquela propaganda de margarina que eu mencionei antes. Como é que você conseguiria ler um bom romance, assistir a um filme interessante, estar com uma pessoa interessante se você não consegue parar de gargalhar o tempo todo. Seria um inferno. Ficou curioso? Quer saber mais sobre história ou cultura? Se inscreve no canal da Casa do Saber.